Boa tarde a coisa de um mês essa árvore aqui no interior da RPPN Maria José Serafim tombou então alguém veio com alguma motosserra e picoteou essa árvore aliás uma árvore imensa e nesse picotear temos barbozela que é uma orquídea epífita só que numa quantidade absurda tem realmente muita barbozela aqui muita como é que eu vou mostrar para vocês aqui tá difícil até de mostrar ali as barbozelas aqui do lado do bambu cortado com facão as barbozelas tudo da família Orquidace aí depois vem as cactace muita cactace esmagada aqui no meio dos troncos se a gente andar um pouquinho mais a frente aqui ó mais barbozela um tronco aqui ó cheio de barbozela mais a frente nós temos alguns pleuratales olha a quantidade é muita planta é muita planta aí depois vem a família Brumiliace 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 Arace olha só tudo isso somente com a queda de uma árvore veio toda a biodiversidade abaixo ripsales que é muito comum aqui o tronco os galhos cobertos de da família Orquidace que é a barbozela que é muito abundante nessa região esteles pleuratales enfim está tudo secando e morrendo aqui ó fica aí o registro então da RPPN Maria José Serafim de Almeida Simões valeu é não é não é é é